Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Salto do Jacuí. Agora que está chegando perto do dia da prova, está disponível a nossa maratona de questões de legislação para o concurso da Prefeitura. Essa maratona de questões é constituída por 280 questões que eu elaborei sobre os assuntos previstos na disciplina de legislação. Que é comum para todos os cargos neste concurso. São 130 questões sobre a Constituição Federal, abrangendo os artigos 1º a 185, que são os mais cobrados nos concursos da Banca Fundatec. 37 questões sobre a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 10 questões sobre os dois estatutos da igualdade racial previstos no edital, tanto nacional como estadual. 17 questões sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 8.429, de 1992. 10 questões sobre a Lei Maria da Penha. E mais 76 questões sobre as quatro leis municipais de Salto do Jacuí previstas neste edital. Como funciona a nossa maratona de questões? Adquirindo a maratona de questões, você vai ter acesso aos arquivos em PDF com as questões sobre essas normas, para que você possa tentar resolvê-las por conta própria. Depois que você resolve as questões, no final de cada PDF tem o gabarito com as respostas corretas e a correção em vídeo. Eu corrijo e comento na tela cada uma das 280 questões. Então, vocês vão ter a chance de fazer as questões, ver quantas acertaram e acompanhar a correção. A correção das questões vai servir também como uma revisão, porque eu vou estar mostrando aqui na correção os principais pontos dessas normas, aqueles que eu acredito mais prováveis de serem cobrados na prova de vocês. Quem está fazendo o nosso curso de legislação, módulo básico ou um dos cursos completos para o concurso da Prefeitura de Salto do Jacuí, já tem todas essas questões no curso. Então, quem já é aluno não precisa comprar em separado a maratona, porque vocês já têm no curso essas questões. Quem ainda não é aluno, ainda dá tempo de comprar o curso de legislação. Adquirindo o curso de legislação, além dessas questões, vocês têm também as apostilas e aulas teóricas sobre cada uma das normas. Agora, se você não quer adquirir um curso teórico, se você quer algo mais rápido para estudar, o curso de questões vai te ajudar bastante, porque adquirindo a maratona de questões, você vai ter questões sobre todos esses assuntos, com a correção em vídeo, para que você possa esclarecer eventuais dúvidas que tenha. As leis municipais são quatro que estão no edital, e aqui está a distribuição delas. São 23 questões sobre a lei orgânica, 31 questões sobre o regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores do município, 4 questões sobre o plano de carreira, e 18 questões sobre o Código de Posturas aqui do município. E quem já está estudando o conteúdo e já conhece a legislação federal e estadual, pode também adquirir somente as questões sobre as leis municipais, que é o nosso simulado sobre as leis municipais, que tem essas 76 questões. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação da nossa maratona de questões, e eu espero vocês para juntos fazermos um grande treino, uma grande revisão para o concurso aqui da Prefeitura de Salto do Jacuí. Obrigado.